Pessoal da Igreja do Papai do Senhor Jesus Meu Deus, que maravilha Teus problemas têm surgido em sua vida Pra te destruir Hoje você foi o bem-aventurado Deus te trouxe aqui Para te dizer, meu filho, não chorar Contigo eu estou Eu te ajudo, te esforço, te tomo pelas mãos Só o teu Senhor Não tem mais filho meu As suas armas não Cairão no chão Vitória por te dar Porque com isso derrubou O seu coração Não tem mais filho meu Todo esse tempo Agora vai cessar Quando se vier no som Ouvi o teu amor Vou te abençoar Aleluia 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 E então você fica desesperado Pensando que nunca vai chegar Hoje eu quero te falar de esperança Deus contigo está É o Deus que quando fala, sempre ouve Não tema assim o meu As suas lágrimas não cairão no chão Vitória a fonte dá Porque conheço bem o seu coração Não tema assim o meu Todo esse pranto agora vai cessar O se fiel eu sou Ouve o teu canto Vou te abençoar O se fiel eu sou Ouve o teu canto Vou te abençoar Aleluia Aleluia Aleluia